Oi, gente! Hoje a dica é pra Páscoa, pra quem quer dar um presente legal e econômico. Além disso, fica super fofo. Vamos ver como é que faz? Então, eu vou precisar da tinta Crepuff da linha Artitim, uma tesoura, linha e agulha, barbante, aí eu vou precisar de um tecido estampado de algodão, né? E esse saco de estopa aqui, porque ele também é de algodão. Aí, a primeira coisa que eu vou fazer é cortar um retângulo nesse saco. Ó, eu cortei dobrado. Tá vendo? Aí, eu deixo dobrado ali e eu vou arredondar as pontas na base desse saquinho que eu vou fazer. E do mesmo molde, né, no mesmo tamanho, eu vou cortar o tecido estampado. Olha lá! Agora, eu vou juntar as duas partes. Eu vou virar, dobrar com o tecido estampado por fora. E vou começar a costurar as laterais. Costuro com a linha e agulha. Se tiver máquina de costura, facilita também. Se não tiver, dá pra fazer a mão mesmo. Vai costurando com pontinhos pequenos, que daí fica mais caprichado. E eu costuro só até essa altura. Eu arremato ali a costura. Ó, e fica um tanto aberto dos dois lados. E aí, eu vou virar, né? Depois de virar, eu vou lá na lateral que ficou aberta. Posso usar a agulha, né, pra ajudar a dar um pontinho, pra fazer essa vira. E eu vou dobrar ela pra fora. De uma maneira que o tecido estampado fica aparecendo na borda desse saquinho. Então, eu dobro duas vezes, pra não ficar desfiando, pra parte do corte ficar ali pra dentro. E eu vou costurando com a linha e agulha, bem na beiradinha. Fazendo um barrado do tecido estampado, mas deixando um buraquinho, que depois por ali vai passar um cordão. Vai passar o barbante ali por dentro. Ó, então, eu tô indo, né, com os pontinhos. Eu vim de uma direção e agora eu vou voltar, pra ficar bem preso, bem costurado. Ó, eu fiz isso dos dois lados, tá costuradinho. E nas laterais fica o buraquinho aberto, que é onde vai passar o barbante depois. Dos dois lados. Agora eu vou cortar o tecido estampado no formato de orelhinhas de coelho. Vou cortar duas partes e vou fazer a mesma coisa no tecido de saco da estopa. Aí eu vou pegar essas partes, viro o estampado pra dentro, né? E vou costurar as laterais com pontinhos bem pequenos. Ó, depois que eu costurei as laterais, a parte de baixo ali, ela fica aberta. E eu venho pela pontinha de cima com a tesoura pra virar isso do avesso. Vou empurrando com a tesoura até sair na parte de baixo ali. E puxo. Com a própria tesoura eu vou ajudando a terminar de virar isso. Pra ficar bem certinho. Pronto. Depois de fazer as duas orelhinhas, eu vou aplicar ela no pacotinho. Então, eu dou uma dobradinha ali também pra não desfiar. E costuro desse jeito pelo lado de dentro. Olha só, as duas já costuradas. Como é que ficou atrás. Agora eu vou pegar o barbante, o pedaço de barbante. Eu pego um grampo de cabelo pra ajudar a passar, né? E passo pelos buraquinhos que eu deixei abertos na lateral do pacotinho. Vou passar de um lado, vou puxo do outro. E dou a volta. Enfio pelo outro buraquinho que tá ali. E vou atravessar até chegar na outra ponta. Aí eu vou pegar as duas pontas do barbante. E vou dar um nó. Vou fazer a mesma coisa, só que entrando pelo outro lado. Então, pelo outro lado, eu venho com o grampo e o barbante, né? Com outro pedaço de barbante. E faço a volta. Daí é só amarrar. Então, vai ficar desse jeito, né? Um barbante saindo de cada lado do pacotinho. Daí, quando eu puxo, ele franze perfeito. É, é só puxar o pacotinho que já abre. Bem simples. Aí eu vou pegar a Crepuff. E vou desenhar o narizinho do coelho. Então, eu desenho um triângulo invertido e preencho com essa tinta expansível. Depois, com bolinhas, eu faço a boquinha dele. Né? Faço com pinguinhos. Pra fazer o olho, eu vou fazer um círculo preto e também vou preenchendo. Só que eu vou preencher quase o olho todo e deixar uma bolinha sem preencher, que eu vou fazer um toque branco, que vai ser o brilho do olho. Ó, eu deixei um espacinho aberto ali pra preencher com tinta branca. Também é Crepuff. Faço a mesma coisa no outro olho. Já o miolo das orelhinhas, eu vou preencher apenas com a tinta branca. Eu vou preenchendo o espaço interno com o próprio bico da tinta, assim como eu fiz no rostinho do coelho. Depois de terminar, eu espero secar 24 horas. Depois de seco, eu vou vir com o secador bem quente e vou colocar ali em cima até essa tinta expandir. Fico olhando que de pequenininha ela, ó, tá ficando grande já. Ela fica tipo uma espuminha em relevo. Essa tinta é muito bacana. Olha só. Fica super em relevo, parece uma borracha. Vou fazer a mesma coisa na orelhinha. Pronto, agora é só encher de chocolate, de bombons e fechar o pacotinho. Você já tem um presente pronto pra dar pra alguém. Espero que vocês tenham curtido a dica e aproveitem bastante nessa pasta. Quem gostou, não esquece de dar um joinha no vídeo aqui embaixo e também se inscrever no canal pra acompanhar os próximos tutoriais. Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo.